Paga pra ver Vem, vem pra me ver feliz Joga por essa dor Esse negro te ama Vem pra perto de mim Qualquer coisa me chama Tá difícil esconder Que já sou parte de você Sei É uma doce amizade Mas me ajude a entender Se o que sinto é verdade Tenta me convencer Que não sente saudade De plantar meu prazer De provar minha boca Paga pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Paga pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado, amor Dizem que o que eu amigo Dizem que o que a gente전er Penal, se aonde eu falo Eu só sou... E aí e aí e aí e aí e aí e aí é